E aí meu povo lindo, tudo bem? Eu sou a Lóris do blog da Lóris e hoje eu roubei esse microfone aqui do Alex, da GeriTV porque eu vou mostrar pra vocês um pedacinho aqui da barrinha, de Jericoacoara, no meu ponto de vista. Vamos ver se eu acerto? Bora lá! E quem vai levar a gente pra esse passeio incrível é nada mais nada menos que o Dimas. Tudo bom Dimas? Tudo ótimo, bom dia! Quer dizer que você conhece tudo? Tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco, nasceu antes da vila? Antes da vila. Eita, então vamos lá, bora? E agora a gente vai saindo aqui da pousada. Gente, isso aqui vai ser incrível, eu tô arrepiado antes de sair, vê? E aí? Show, 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 show. Coisa linda demais isso aqui, gente. Ainda nem começou, vem. E olha só, gente, a gente tem aqui o nosso parceiro Bruno da Drone Zoom. E vento com a gente aqui, não tem problema não, olha lá. Eita! Gente, então chegamos aqui na Pedra Furada. Eu falei pra vocês que é uma tomora de chacaré. Vem, 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 vem chegando aqui. E aí é uma desculpa danada. E pessoal, saindo da área onde a gente estava, lá da Pedra Furada, agora aqui a gente entra no caminho de manguezal e agora a gente está indo pra outro ponto bem interessante pra vocês conhecerem aqui na região. Agora a gente está em outro ponto. Clebinho passando, tranquilo. Bora passar, bora! Esse aqui a gente vai que vai. Oh, delícia! Pronto, esse aqui é um dos pontos mais visitados e mais disputados nessa cabaninha aqui que a Árvore da Preguiça faz pelos turistas do Brasil e do mundo inteiro. Olha como é aconchegante, gente. Dá vontade de, ó, colocar uma redezinha e ficar por aqui mesmo. E vocês se lembram bem de como esse vídeo começou, o cabelinho todo arrumadinho, mas é assim, gente. E agora nós chegamos ao outro lado, aqui em Camusim, que vocês vão ver algo surreal, lindo. Só vem com a gente, estamos esperando aqui o pessoal das barquinhas, das balsas, pra levar a gente lá do outro lado. Então, aqui agora, pessoal, a gente vai fazer a travessia pra ir do outro lado pra Tatajuba, que tem o Mangue Seco, onde tem balanços. É um verdadeiro cenário natural pra você fazer as suas fotos, os seus vídeos. É lindo, lindo, lindo. Como é que é? Conta aqui pra gente. Essa área aqui do Mangue Seco é o que, Dimas? É uma área elevada da área pelas areias. Aham. É uma área trazida pelo mar e pelos ventos. Mas porque solteia a área de manguezal, causando a morte deles em seguida. Aham. Isso aqui é um processo natural, lento, mas natural. Ou seja, tem pouco ainda, se o dedo do homem, né, devido ao aquecimento global. Aham. Mas a maioria é natural. A natureza reagindo ao homem. A gente tá no município de Camusim, na região de Tatajuba, mais precisamente, olha lá atrás, no Lago Grande, é isso? Lago Grande. E esse aqui é meu amigo José, e ele vai explicar como é que funciona a alimentação vasta aqui. Como é que é, José? Então, pessoal, geralmente aqui nós temos o camarão, a lagosta, certo? Nós temos a arabaiana. Temos esse peixe aqui que é maravilhoso pra vocês, como ele é servido, todo tirado, toda espinha, tá bom? Então, a pessoa, ela chega aqui, já tem esse cardápio ao vivo, e é feito na hora, é isso? É feito na hora. Logo depois de 20 minutinhos, já está na mesa com vocês, com acompanhamento e tudo, ok? Bora, vamos ver o que vai sair daqui, né, gente? Meu povo lindo! Essa comida tá tão boa, que eu até esqueci de mostrar pra vocês. Olha aqui, ó, só tem o restinho. Um tempero muito bom, típico da região, bem, uma textura muito boa, enfim, vindo pra Tatajuba, experimente, você vai adorar. E como brinde surpresa pra vocês, o Dimas, nosso parceiro, nosso amigo, trouxe a gente pra um lugar meio esquisito. Que planta é essa aqui, Dimas? Essa é um coqueiro. Mentira, isso aqui é um coqueiro? Coqueiro. Mas cadê a base dele? Tá aproximadamente uns 30 metros. Quer dizer, então, que tudo isso aqui que a gente tá... Tudo é areia. Tudo é areia de duna. Uma duna que tá se aproximando e que tá causando a morte desses coqueiros. A lentidão dos dias, na realidade. E agora é de selfie que eu termino, gente, ó. Nada a ver com o que eu comecei, mas pensa na felicidade, na alegria. E olha, o que eu mostrei pra vocês hoje aqui de Jericoacoara é só um pedacinho. Tem muito mais. Então, pra você saber como é que você vem até Jeri, como você faz esses passeios e até o outro lado, que eu não mostrei pra vocês, no final desse vídeo, confira aí os nossos parceiros, os contatos deles. E aí, eu não quero te ver aí do outro lado só assistindo, não. Vem pra cá, vem. 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 Vem.